Fala pessoal, eu sou o jogador, não casual, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, vamos aqui novamente continuar com nossa aventura em Spirit of Fire. Galera, eu já vou deixar indo aqui, hoje a gente vai explorar, explorar a mina de Chaos Testing. Cadê? Ela fica por aqui, não é? É aqui mesmo, cara. Cara, eu já não sei se... Tá, eu vou deixar indo no ônibus. Eu vou deixar indo no ônibus, pois eu não quero que demore tanto. E vamos aqui fazer nossas colheitas, cara, porque faz tempo que tá aqui, mano. E essa ovelha de agora quer comer nossos bagulho. Agora eu não sei, galera, um problema aqui. Como é que faz pra... Será que tem que dar um upgrade no aprisco? Porque eu tenho medo que essa ovelha acabe comendo nossos bagulho, cara. Aí ferrou, né, meus amigos? E aí lascou-se. Galera, estão curtindo Spirit of Fire? Cara, eu tô adorando o jogo, sério, adorando. Se vocês estão gostando, já deixem o like aí e comentem. Comentem, é isso, cara. É, vamos dar uma olhadinha aqui na pomar. Maravilha, massazinha e... Seraja. Cara, eu tinha que aprender como é que faz o frango frito, né? Mas eu, como sou moscão, nem corri de atrás, mano. Deve ter um outro jeito e a gente vai conseguir. Eu acho que tem que ter algum jeito de fritar o frango, né, velho? Porque quando eu coloco no fogãozinho, ele fica grelhado, cara. Aí não dá certo, né? Vamos dar água aqui pros negócios. Maga... Não. Aqui, ó. Maravilha, Estela. É isso aí, minha querida Estela. E... Tá feito, né, cara? Tão trocando ideias os dois ali. Maravilha. Bem, a gente tem... As coisas do Atul pra fazer. Porque eu não faço ideia como é que faz. Acompanhe a Alice de volta para a casa à noite. Cadê a Alice, cara? Tá à noite já, né? Quer dizer, não tá à noite. Tá anoitecendo, na real, né? E cadê a nossa querida Alice? Tadinha, mano. Alice tá lá embaixo, né? Alice tá tão dependente ultimamente, cara. Cadê ela, mano? Não tô achando. Ela deve tá perdida pelo mapa aqui, com certeza. Ah, tá aqui, ó. Que dia agradável. A brisa do mar é tão boa. Certeza, minha filha Anne e eu saímos para um passeio até o mar. Certa vez. Falei certeza, né? O dia estava tão bonito. Ah, aquele envelope que você achou antes tinha uma foto desse dia. Estou com ela bem aqui. Olha a roupa dela. Sempre tão na moda. Mas ela perdeu o chapéu e uma rajada de vento depois daquele dia. Uma pena. Ah, você pode me levar de volta pra casa? Vamos, minha querida. Tadinha, velho. Eu acho que a Alice vai acabar dando adeus pra gente antes mesmo do atu, velho. Antes mesmo do atu. Sério mesmo. Vamos levar a nossa querida Alice. Mãezinha, mano. Que dó dela. Maravilha. Ela vai pra casinha dela, né? Vamos falar com o nosso querido Alex. Que odeia ser chamado de Alexander, né? E cara, onde podemos ir? Vamos aqui, né? Eu acho que eu já vou aproveitar e fazer uma... Uma visita lá pra nossa... A colecionadora, né? Eu esqueci o nome dela, na real. Olha lá o cara chamando a gente. Tá, deixa eu deixar indo o barco aqui, mano. Aqui é... 100% aproveitamento. A Susan. Maravilha, cara. Maravilha. Vamos ver o que ele quer? Pequenino. Andei pensando e quer saber? Só uma caixa de bombom não é o bastante. Para uma dama desse quilate. Mas... Eu sei exatamente o que acompanharia bem esse presente. Um belo buquê de flores. Rosas exuberantes e vibrantes. Espera aí. Você já tem algumas rosas, não é? Maravilha. Ah, perfeito, bambina. Que buquê maravilhoso. Como alguém disse antes, você tem dedo verde, que nem seu chapéu. E viu só? Ninguém se importou. Ninguém notou. Não tinha necessidade de levar isso tudo tão sério. Era chato, né, cara? Tão a sério, não é? Agora... Se você me dar as rosas, vou cuidar delas muito bem. Cara, eu tenho rosas? Ela quer comer, né, mano? Puxa vida. Mariscos. Cara, eu tenho que... Nossa, galera. Eu tô esquecendo de alimentar o povo, né? Pelo amor de Deus. Meu Deus, cara. Eu preciso lembrar, velho. Tá, vamos... Parque Emberton. Como assim, velho? Tá. Acho que é pra comprar as rosas, né? Deixa eu ir dormir, então. Porque senão, a gente não consegue fazer coisa alguma. Vamos dar aquele soninho. E vamos que vamos, né? Cara, lugar novo. Interessante. Mas hoje, nesse vídeo, pelo menos, eu vou inicialmente explorar a mina, cara. Vamos explorar a mina, que eu sei que lá dá pra explorar. E talvez a gente consiga algumas coisas que precisamos, né? Pra fazer as coisas do atu e tal. Cara, eu ainda acho que o frango frito é com aquele frango lá pra cima, naquela ilha que a gente comprou. Só que tem que ser uma outra forma de prepará-lo, né? Aí que precisamos ver. Deixa eu dar uma olhadinha no mapa aqui. Agora, o lugar que... Nossa, cara. É lá longe, velho. Mas aqui eu não consigo passar ainda por causa da... Dessa parede de pedra. Eu preciso daquele... Dar um upgrade no barco. E aqui o que que é, cara? Essa parede do que que é? Será que são de ondas? Eu não tenho certeza. Porque em Crossing, a gente não explorou também, né? Tá, maravilha. Chegamos? Chegamos. Vamos lá explorar a ilha, cara. A ilha não. A mina, aliás. Não. Ai, burrão. Tem que dar suza antes, cara. Eu achava que aqui já era a mina. Exocator casual. Tá, é... Ok. Resgatar recompensa. Vou pegar tudo que ela conseguir me dar agora, cara. Eu não vou ler porque ela vai falar muita coisa, mano. Sério mesmo. Conversar? Não, não quero conversar. Coleções. Tá. Não dá pra pegar. A próxima é diamante. Maravilha. Ah, tem que pegar vários... Beleza. Mais peixes. Entendi, entendi. Vinte e dezessete, né? Aqui, tanto faz, né? Tá, beleza. Que alegria. Não demore com a minha... Maravilha, maravilha. Vamos, 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 vamos. Vamos, Suzano. Dá as coisas pra gente. Tá. Opa. Já dá pra pegar? Já dá pra pegar dois quadros também, cara. Ah, nossa. Amém do caminho. Descobrida de rotas brilhantes. Você deve adorar mesmo com a parede delas. Se você se brilha, tem coisas tão efêmeras. Não me espanta. Pode ir, hein? Está lhe impedindo. Pode ir. É bom que a gente vai conseguir fazer bastante gold, né? E aqui? Traje de páscoa. Ah, não tá completo ainda. Ah, aqui dá pra pegar mais uma recompensa. Maravilha. Dá pra pegar mais alguma coisa? Será? Tá, vamos ver. A gente precisa... Mais um traje, né? Tá aqui. Não dá. Tem que aprimorar o triturador. Eu nem tenho triturador, mano. Tá, maravilha. Maravilha. Bem, agora depois a gente conseguir essas coisinhas da Suzano. Vamos finalmente para a mina, cara. Finalmente para a mina. Maravilha. Maravilha. Cadê? A mina é aqui, né? Cara, eu acho que a gente vai na mate primeiro. É do lado mesmo? Jogador não casual. Fica falando das coisas e não faz, né? Opa, 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 opa. Vai fora. Para, 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 para. Maravilha. Para, para. Droga, mano. Nossa, eu buguei. Tá. Deixa quieto. Deixa quieto, deixa quieto. Vamos, vamos, vamos. Ah, tenho certeza que você consegue algo consigo, meu querido. Maçã. Nutritiva. Dá um abracinho nele também. Maravilha. Bom, bom. Bom, bom. Minhas pernas velhas já não me carregam mais. Você poderia me ajudar a chegar à proa? Com certeza. Vamos lá, Alice. Tadinha, mano. Tá chegando na hora da Alice, eu acho. Ela tá muito cansadinha, mano. Tô mó com dó dela. Tá velhinha já. Tô falando, né, cara? São todos espíritos. Ela vai agradecer. Maravilha. Deixa eu... ver se ela quer comer uma... Estava com fome. Maravilha. E um abraço. Simpático. Obrigada. De nada, minha querida. De nada. Vou dar a aguinha pras coisas ali. Pra usar algodões, né, cara? A gente plantou um monte de algodão aqui. Eu não sei se eu vou usar tudo isso que eu tô fazendo. Porém, não custa fazer, né? Eu sei que... Sério, cara. Pequenina. Eu já te contei que abriu uma cantina. Ser verdadeiro não era para mim. A mãe... A mãe da Astrid queria nos ajudar. Daí eu pensei. Vamos nessa. Era um estabelecimento respeitável, viu? Coisa chique. Ó a ovelha louca, mano. Não era uma birosca qualquer onde as pessoas iam afogar as marcas. Birosca. Até um belo dia vem um cliente. Desgranhado. Ressabiado. Olhando por cima do ombro. Como se os cães do inferno estivessem atrás dele. Ele corre para o bar. Me pega pelo colarinho e fala apavorado. Depressa. Me vê 12 doses da sua melhor bebida. Quando eu volto com a conta, ele já tinha botado metade das doses para dentro. Então eu pergunto. O que há, amigo? Por que está bebendo assim tão rápido? Ele responde. Se você soubesse o que eu tenho, também estaria bebendo depressa. Surpresa e pouco assustado, eu pergunto na lata. O que é que você tem, homem? Então na mesma hora ele se levanta e diz. Só 50 centavos. E sai correndo por da fora. É isso aí, pequenina. Já faz 40 anos e ainda me mata de rir. Lograram o cara, mano. Deixou tosar o pelinho da bichinha aqui, né, mano? Corta, 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 corta. Maravilha. Vamos lá. Na macha, né? Pegar os negócios que a gente plantou, mano. Maravilha. Maravilha. Vai. Maravilha. Pegamos calcário. Maravilha. Mais um. Minério de alumínio, que é bom. Maravilha. E mais calcário. Começar a plantar por esse aqui já. Tem quartzo, carvão, ardós e calcário. Tem os minérios. Cara, eu vou plantar quartzo. Que é diferenciado. Deixa eu ver. Vou plantar mais quartzo. Maravilha. E aqui? Cara, eu preciso de alguma coisa diferente? Acho que não, né? Vou plantar ferro. Ferro a gente tá com bem pouquinho mesmo. Tchau, macho. Ariberete. Faça-se favorzinho. Sabe o que seria bom? Alguma coisa pra comer. Ah, tá. A maçã. Obrigado, tampinha. Dá o bracinho nela. Tadinho. Vamos, vamos, vamos. Que bom. Estava precisando. Agora sim, pessoal. Prometo. Agora vamos na ilha. Na ilha não. Na mina. Por que ilha, mano? Calma, cara. Eu já falo com você, Gustavo. Eu prometi pra galera aqui do YouTube que eu ia para a mina. Deixa eu falar com o Gustavo e ver o que ele quer. Calma, cara. Achei algo que talvez você vai gostar. Eis um presente direto da minha coleção. Espero que você aprecie o valor de tais extravagâncias. Busto antigo eu aprecio, meu caro. Muito obrigado. Falta alguém pra alimentar? Acho que... Ah, falta o Atul. Tadinho, mano. Atul, coitado. Tá sempre feliz, né? Eu amo comer. Mais comidinha pra ele. Começou o Gustavo. Beleza? Tadinho, cara. Não consigo fazer as coisas pro Atul, mano. Deixa eu ver, inclusive, o que precisa pra fazer a... As coisinhas dele. É aqui, né? Precisa só o porta-retrato. Alumínio, ectoplasma na garrafa. Que eu não faço ideia. Tábua de freixo. Bem, a gente vai conseguir. Chegamos na mina. Vamos que vamos, cara. Eu acho que agora vai dar pra explorar esse lugar. Bem, tem outros lugares que a gente precisa voltar. Inclusive, eu preciso voltar pra Hummingberg também, cara. Talvez a gente faça isso. Tá. Estarei aqui. Protegendo essa mina. Tá, e agora, mano? Ah, acho que tem que... Ah, mano. Muito bem. Ah, agora... Você já está equipado e preparado pro trabalho. Muito bem, recruta. Tenho o prazer de te dar as boas-vindas ao grupo. Aí. Maravilha. Vamos lá, né, galera. Opa. Caí lá embaixo, galera. Nossa. O que que é aqui? Não sei. Vamos ver. E, burrão. Burrão. Tá, calma, calma. Mais um. Mais um. Mais um. Caramba. Mais um. Caramba. Mármore. Mármore. Eu acho que eu preciso de mármore pra alguma coisa, cara. Tá. Droga. Ok. Ok. Ai, droga. Eu esqueci de apertar, mano. Tá. Tá. Esquece. Vamos explorar aqui pra baixo primeiro. Dar uma olhadinha o que que tem aqui antes. Eu já vou lá pra cima de volta, cara. Que coisa, né, meus amigos. Que coisa. Tá pra cá. Ali em cima deve ter alguma coisa, né. Vamos. Maravilha. Ah, droga. Não acredito que eu caí, mano. Caramba. O que você tá fazendo aqui, gurei? Vou pegar minério. Ah, maravilha. Que susto, cara. Mulher doida, mano. Tá. Ok. Ah, aqui tem um minério também, né. Ei, burrão. Achei que é carvão, não é? Caramba, é tudo muito duro aqui nesse lugar, cara. Carvão. Opa, um lugarzinho secreto, cara. Nossa, xarope ametista. Cara, tipo... Opa, tem um lugarzinho diferenciado ali também. Ui, droga. Quase, quase. Ok. Ok. Vamos lá pra cima. Ah, maravilha. Vamos pegar? Eu acho que isso aqui é de novo mármore, velho. Vai. Vamos, jogador. Boa, boa. Mármore de volta. Meu Deus, chocador. Você não serve para... Escavar minas, cara. Nem sei se esse é o termo correto que se usa, né, meus amigos. Mas... Ignorais. Ah! Vai, cara. Pelo amor de Deus, jogador. Você é burro, mano. Tá. Vai. É muito rápido para as minhas pequenas... Ah, Jesus amaro. Ah, aqui, ó. Beleza. Beleza. Maravilha. Tá, então... Vamos subir aqui. Maravilha. Mármore de volta, eu acho. Vamos lá. Por isso que precisa tirolesa, né, cara? Senão não dá para explorar aqui dentro. Nossa, bastante mármore nesse lugar, né? Vamos ver. Droga. Ok. Carvão aqui, né? Maravilha. Carvão é muito bom também, cara. É sempre bom ter carvão. Usa para exatamente tudo. Mais mármore. Maravilha. Ah, se carregar bem certinho, com duas porradas consegue pegar o mármore, velho. Tá, e agora? Ok. Tá. Opa, aqui é lugar diferenciado, cara. Ah, aqui é a saída, meu povo. Cara, será que só tem isso aqui, mano? Mais uma vez, boa vez a abortar. Cara, será que é, tipo, sério? Só isso, velho? Bem. Vamos prosseguir, né, cara? Eu acho que aqui a gente estava só para pegar o mármore mesmo. E, cara, com o mármore a gente consegue... Deixa eu lembrar, tinha... Eu acho que as coisas... O atu precisa de mármore, para falar bem a real. Vamos ver. Tábua de freixo, não. Então não era o atu. Construir. Mármore. Moinho precisa de mármore. Mas moinho a gente... Moinho a gente não tem, tá. Aprisco a gente já tem, mas acho que precisa de um novo aprisco, né, cara? Tá. E pras casinhas? A gente precisa fazer uma galeria pro Gustaf. Precisa de fio de algodão. Dá pra gente fazer, cara. Vamos aqui no Tear. E vamos fazer a casinha do... É... Cadê? Fios de linho. Meu Deus, cara. Me perdi. Tá, peraí, peraí, peraí. É fio de algodão que precisa? Eu falei fio de algodão? Meu Jesus, cara. Peraí. Fio de algodão. Exatamente isso. A gente plantou algodão. Eu acho que da ovelha não é a mesma coisa. É lã, né? Ok, ok, ok. Então vamos acrescentar aqui, ó. E vamos fazer. Maravilha. Maravilha. Oito. Eu acho que precisa de mais, né, cara? Quanto que era? Acho que era doze. Doze. Exatamente. Doze. Poxa vida. Ah, mas já dá pra colher o algodão, cara. Que maravilha. Na hora certa, meu. Na hora certa, cara. Eu falei nesse mesmo vídeo, né, que, tipo, eu tava plantando um negócio. Não sabia exatamente pra quê. Mas, cara, a resposta veio meio que imediato. Tá, não dá pra plantar mais algodão. Então vamos pra girassol de volta. Pô, mas que da hora, mano. Deu certinho. Eu plantar algodão e precisar de algodão logo em seguida. Tá, agora a gente vai conseguir construir a casinha do... Do Gustave, cara. Ele vai ficar faceiro. Opa, tem que ir no tear, né? Vai. Maravilha. Ah, cara, eu vou colocar tudo. É rapidão. Faz tudo uma vez. Uma. Maravilha. Agora vamos fazer a casinha pro Gustave, cara. Que maravilha. Construir. Cara, ele é um pombo, né? Um pombo é uma coruja, mano. Ele vai ficar bem aqui em cima. Aqui, ó. Do lado do pomar. Maravilha, cara. Bem... Cara, eu vou dar uma olhadinha. Daqui a pouco a gente fala com ele, né? É... Antes eu vou dormir. E vou colocar pra gente navegar. Eu vou dar uma olhadinha nas ilhas ali. Mas eu acho que eu vou lá pra Hummingberg. Ou pra outra... Uma outra ilha do centro ali. Que tem espíritos novos, cara. Aliás, espíritos que a gente antes não conseguia, né? É... Chegar até eles, cara. Mas eles estão lá na ilha. Eu lembro de alguns lugares, inclusive. Bem... Vamos que vamos, né? Quer ver, cara? Tem um... Eu acho que bem no centro aqui, ó. Aqui mesmo. Angra de... Barkerschen. Cara, é pertinho. Vamos assim mesmo. Deixa eu... Tocar o sininho. Vou aproveitar e vou dar alimento pra todo mundo, mano. Mas vamos falar com o Gustaf que tá lá em cima primeiro, né? Fantástico! Vamos, Gustaf. Como sempre, Estela, você concluiu sua parte com louvor. E, embora note que desconsiderou muitas das minhas sugestões. Que espaço incrível que você criou. Será o ambiente de trabalho muito melhor do que aquela casa de hóspedes barulhenta. E como bônus, posso até mudar para me concentrar completamente no trabalho. Ah, não finge a surpresa. Só me sinto em casa quando estou cercado pelo meu trabalho. Enquanto alguns podem considerar dormir no escritório um castigo, eu mesmo, eu estou mesmo ansioso por isso. Mal posso esperar para preencher este espaço vazio. Que empolgante! Pode seguir em frente. Vou organizar minhas coisas e meus pensamentos e lhe direi quando estiver pronto para o próximo passo. Maravilha, meu querido Gustaf. Vamos dar uma olhadinha na casinha dele? Cacete, cara! Não tem nada! É só um puleiro, velho! Ah, mano! Que trollagem, cara! Não tem nada na casa do... Meu Jesus! Que dó, velho! Cara, até deixa eu dar uma olhadinha se não dá para... Não, não, não editar, melhorar. Deixa eu ver se dá para colocar uma coisinha na casa dele. Não dá para melhorar ainda, mano. Pelo amor de Deus, não tem nada na casa do sujeito. Ué, o que você está fazendo aqui, velho? O cara na casa de hóspedes, mano. Ah, fica aí, mano. Não estou conseguindo clicar nele mesmo para alimentá-lo devidamente. Tá, vamos dar bom dia. Vamos dar uma comidinha para ela. Obrigada. Não quero, tá? Comidinha, maravilha. Quer um abracinho? Também não quer. Abraça a cada dois dias, eu acho, cara. Vamos colher lá nossa... Cara, os caras falam que isso aqui é alface, mano. Ah, não. Esse é o repolho, tá certo. Não tem nada, cara. Cara, o humming bag também seria interessante. Pois tem... Onde estamos? Aliás, o humming bag tem sementes, né? Opa, opa, pera aí. Já falo com você, minha querida. Já falo com você. Ah. Maravilha. Cai aqui. Ficou bom de vir nabo, semente de café, semente de milho. Maravilha. Tá. Vamos vir aqui assim, ó. Mergulhar. Maravilha. Ah, aqui, pegamos quartos. Eu não vou esquecer, meu querido. Desculpa, cara. Prometo que no próximo episódio... Cara, eu vou conseguir esse frango frito. Mesmo que se ninguém me der dicas, eu vou procurar na internet. Só pra te dar o frango frito, cara. Não frango grelhado. Frango frito. Muito obrigado. O que ela queria mesmo? Ah, quem é você? Eu estou... Ah, perdão. Estava distraída. Está tudo certo. Estou bem. Sim, tenho certeza que pode continuar seu dia. Como assim, velho? É uma missão nova? Enquanto é uma maneira de ajudar a Alice a sair desse estado de confusão. Alice parece não reconhecer mais. Acho que ela está com medo de deixar a proa contigo. Como eu posso tirá-la de lá? Conversar com ela, mano. Com licença. Viu minha filha por aí? O nome dela é Anne. Acho que nos separamos no caminho pra cá. Tadinha, velho. Ela não está reconhecendo mais a gente. Não vai ser difícil achá-la. Ela estava com um chapéu vermelho e traje de praia azul. Ah, já sei. Tem que tocar de roupa. Tá, foi presente de aniversário do pai dela, sabe? Ah, Anne, cadê você? Maravilha, cara. Vamos lá. Aff, mano. Tô com uma pena da nossa texuga, velho. Tá, então é roupa... Ok. Pera aí, pera aí. Calma, calma, calma. Traje de praia da Anne. Ok. E... Chapéu... De praia também? Ai, meu Deus. Não lembro. Vamos lá ver. Eu não tenho certeza, cara. Já chegamos no lugar. Ah, Anne, você era esse mesmo. Ah, desculpe, me confundi você com minha outra filha. Essa roupa é igualzinha a dela. Tirando o chapéu dela, que o vento levou. Quando você estiver com ela, diga onde encontrou esse chapéu. Aposto que ela vai querer saber. Tenho certeza que ia combinar muito melhor do que com aquele chapéu vermelho dela. Ah, tá. Era vermelho, né? Ah, que bonitinho, mano. Simpático. Ela quer comer, será? Quer comer também, velho. Tá bom. Vamos lá na ilhazinha, então? Vamos explorar por lá agora, cara? Que vai dar boa. Eu sei que tem um espírito pra cá, cara. Vamos ver se eu lembro onde que ele estava. Eu acho que é num lugar que não dava pra ir. Tá, vamos, vamos. Caminhando por aqui. Cara, até bom. Vamos pegar já a madeirinha aqui também. Aproveitar. Essas madeirinhas dá pra vender pra um preço bem legal, velho. Aproveitar que a gente tá aqui, né? Tronco de bordo. Maravilha. Corta, corta, serra, serra. Maravilha. Ah, dá pra pegar aqui também, né? Pega também, pô. Pega, Estela. Pelo amor de Deus. Vai. Corta, 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 corta. Cara, e agora? Onde que tá o espírito, mano? Mano, tá marcando um espírito aqui, velho. Será que não atualizou, mano? Porque eu lembro que tinha alguém aqui. Puxa vida, mano. Tá. Ok. Deixa eu dar uma olhadinha pra cá, talvez, né? Não, cara. Que estranho, gente. Tá. Deixa eu conversar com o Atu aqui. Ah, vou cortar madeira. Ok. Estranho. Vou voltar, então. Então, nossa jornada foi a tua, velho. Mas sério, se vir aqui, ó. Ó, espírito. Tronco de bordo. Que estranho, velho. Ó, tá marcando, tipo, não tá selecionado. Se bem que tem os troncos de bordo que também não tá, né? Eu posso estar confundindo, mano. Eu posso estar confundindo arduamente o negócio aqui. Tá. O que que poderíamos fazer agora, né? Tem alguma ilha que a gente não explorou? Ah, mas se bem que Loneberg também tá marcando espírito e a gente já meio que pegou os espíritos, né, cara? Mas eu lembro que tem uma ilha aqui que tem um espírito, cara. Agora lembrar onde que é... Vai ser difícil. Pode ser até no campus de Gureno, cara. Cara, eu vou fazer uma última visitinha no campus de Gureno. Cadê onde que estamos? Meu Jesus, tamo aqui, né? Vamos no ponto de ônibus aqui? Tá, deixa eu... Não se esqueça, tadinho, cara. O atul tá doidão, mano. Ele quer porque quer, mano, o negócio, cara. Caramba. Tá, maravilha. Tá triste de volta, cara? Não quer comer, será? Tá, obrigado, capitã. Opa, um abraço, talvez? Um abraço também. Ah, maravilha. Bom, bom, bom. Fica aqui que ele já vai... A gente vai passar pelo meio de uma tempestade, né? Certeza que o atul já vai pedir pra... Pegar os raiosinho lá, né, mano? Brotinho. Vamos pegar raios. Lembra que essa luz eterna vai protegê-la. O que me diz? Não. Que pena, Brotinho. Quero raio não, meu cara. Quero raio não. Bem, pra construir... Tirolesa não tem porquê, né? Bangalô da Street, tá? Eu queria saber como é que faz pra melhorar a proa, mano. Será que se eu colocar em melhorar... Mas deveria dar pra vir aqui na proa, né? É ali que é a proa. Só vim ver se não... Não, mas a proa é na frente, né? Caramba, mano. Eu tenho que saber como é que melhorar a proa também, velho. Tá. Tamo chegando já no... No Alexander. Não vou esquecer, meu querido. Tadinho do Atul, mano. Tô devendo pro Atul, velho. Viajar. Vamos aqui. E aí, cara, vou aproveitar que eu já tô aqui e vou tentar vir pra cá. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não vai dar. Vamos nesse ponto de ônibus aqui. Maravilha. Agora... Vamos vir... Aqui? Inclusive tem uma ovelha também, né, cara? Em campos de Gureno. Ah, é um monte... Não, é um monte de Toroyama onde a gente conseguiu a Alice. Tem coisas secretas lá também, né? Cara, vamos Gureno primeiro. Sério. Vamos Gureno primeiro. Que é sucesso, né? Eu queria saber... Pô, tipo, poderia dar pra colocar outra ovelha ali também, né? Tadinha, mano. Tá. Mas não dá, né? Deixa eu dar comida pra essa ovelha aqui também, velho. Beleza. Ah, tá ali de volta. Com licença. Ah, Anne, você... Ah, desculpe. Me confundindo com você como minha filha. Sua roupa é igualzinha dela. Tirando o chapéu dela que o Vitor levou. Caralho. Pera aí, deixa eu trocar o chapéu. Chapéu vermelho, né? Vou começar a mudar alguma coisa. Ok. Aqui, ó. Agora ela vai confundir, mano. Agora vamos deixar a tadinha da Alice maluca, velho. Com licença. Viu a minha filha por aí? O nome dela? Tá, mas... Agora eu troquei, mano. Por que que ela não me reconheceu? Ah, tá. Eu sem querer... Traje de praia. Ok. E... Chapéu vermelho. Será que eu troquei o traje? Devo ter trocado o traje enganado. Anne, aí está você. Eu fiquei com tanto medo. Achei que você tinha ido embora. Estou muito cansada. Já estamos indo pra casa, não é? Por favor, me avise quando chegarmos. Tadinha, velho. Tadinha. Bem. Ah, não, velho. Leve Alice para o portal Eterno e fale com ela vestindo o traje de Anne com chapéu vermelho. Ah, mano. Aff, velho. Que dó, velho. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso, mano. Tá, deixa eu dar uma olhadinha aqui em Campos de Goreno. Só pra mim ter certeza que não tem mais nada pra fazer aqui. Nossa, mano. Que dó. Sabia que a Alice ia ir antes que eu atuo, velho. Tadinha. Mas ela já está velhinha, né, mano? Acho que faz parte. Eu não vou pegar madeira agora, não. Esquece. Eu só quero dar uma olhadinha no... Tô, atu doidão. Cara, eu acho que era aqui mesmo, mano. Não era? Ah, vai lá. Sabia que tinha alguém aqui, velho. Não, mas eu acho que esse cara não... Tem nada a ver. Tá, mas eu acho que dá pra... Pra gente talvez... Vamos tentar... Ah, não dá, velho. Não, não dá, não. Tá, tem alguém em Campos de Goreno aqui. Mas não dá ainda pra... Eu preciso de alguma habilidade nova, eu acho. Tudo bem. Tudo bem. Vamos lá então, né, cara? Vamos levar a nossa querida... Ah, velho. Vou levar ela nesse episódio, sim. Vou levar, pessoal. Pô, mano. Que triste, cara. Que triste. Tá, vou fazer o seguinte. Vamos... No ponto de ônibus aqui. E eu vou levar ela lá, cara. Acho justo. E ela vai... Tipo, que legal, mano. Ela vai se despedir dessa vida, né? Com... Com a filha dela, mano. Tipo... Ela acha que a gente é filha dela, né? A Estela, aliás. Quem tá me chamando, cara? Acabou de me ocorrer algo, Estela. Esta exposição que ando preparando tão ardentemente... E nunca abordei nenhum detalhe sobre ela, não é? Bem, permita-me esclarecer. Como minha assistente é, no mínimo... É o mínimo que posso fazer. Como... Como minha assistente é o mínimo... Ah, tá. A Estela assistente dele. Como você sabe muito bem, já organizei uma boa cota de exposições na minha vida. Pode-se dizer que essa foi a minha carreira. Embora eu prefira considerá-la minha vocação. Mas cada uma delas fosse em museus, galerias públicas ou privadas, festivais, protestos antifascistas, esquemas tributários corporativos, performances ao vivo. Cada uma delas foi corrompida por política baixa, obtusa, cretina. O público não está pronto para isso, Gustave. Artista tal dormiu com artista tal, e a uma certa rixa, a rainha prefere essa tépida obra de arte burguesa. Nunca nem uma vez sequer. Tive liberdade total em uma exposição. Sempre pensei comigo. Gustave, você será respeitado quando for mais velho. Ninguém ousará questionar seu entusiasmo. Mas aí... Bom, você sabe o que aconteceu. Preso naquela cadeira infernal, pernas como se fossem pedaços de madeira obstinada, arrastando-me lentamente até minhas feições se paralisarem em uma careta ridícula. Não me importo de nada com isso. O corpo é só uma ferramenta da mente, afinal. E a minha mente sempre foi clara como a água da fonte. Não o que... Não o que deteste... Não. O que detestei foi a percepção que os outros tinham de mim. Quando você se retorna uma estátua grotesca de si mesmo, as pessoas começam a tratá-la como mobília. Todo esse trabalho, esses anos todos, os sacrifícios, as humilhações, de repente tudo perdeu o valor. Tentei continuar o meu trabalho, como você se lembra, e graças a sua ajuda, mas as coisas nunca mais foram as mesmas. Bom, desta vez será diferente. Essa exposição será puro caos. Um turbilhão de sensibilidades artísticas, reunidas para desafiar todas as leis humanas, para reforçar a maior mensagem de todas e da transcendência através da beleza. Sim, esse é o meu objetivo agora. E o seu também, se decidir continuar me ajudando. Tenho certeza que continuará. Caramba, mano, que papo grande, velho. Tá. Vamos lá, cadê nosso querido? Aqui. Viajar. Sério, não dá para usar o busão também? Não. Vamos dormir então, né, meus caras? Vamos dormir. Esse episódio já está ficando um pouquinho longo, cara, mas tudo bem, tudo bem, faz parte. Sim. Dorme aí, dorme aí. Ah, velho, vamos se despedir da Alice, mano. Poxa vida. Sério, pessoal, o próximo episódio eu vou focar no Atul, cara. Tadinho do Atul, mano. Vamos lá, Estelinha, Estelinha, Estelinha. Oh! Bem. Vamos aqui. E vamos para o Portal Eterno, né, meus caras? É a vez da nossa querida Alice agora. É a vez da nossa querida Alice. Vamos lá. Vamos lá, fazer o quê? Faz parte. Maravilha. Já estamos indo. Aproveitar aqui e molhar nossas coisinhas aqui, mano. O algodão já está pronto de volta. Maravilha. Vamos plantar. O girassol também. Vamos lá. Já estamos chegando perto, cara. Aff, mano. Mais a Alice, velho. Tadinha. Nossa, o Atul está desde o começo com a gente também, né, cara? Eu acho que se a gente fizer aquelas duas missões para ele, ele vai acabar se despedindo da gente também. Tá, cadê a Alice? A gente vai ter que ajudar ela, né? Quem que está chamando isso aqui? Ela lá em cima, perdidona? Minhas... Ah, filho. Por favor, eu não vou falar com você agora, não. Cadê? Ela está aqui? Não. Você está na... Deve estar aqui. Está aqui. Ah, Anny. Nós chegamos, não é? Podemos ir agora? Beleza, então. Ah, mano. Nossa, velho. Eu acho que essa vai ser uma das partidas mais emocionantes, mano. Que, tipo... A Alice, cara, está muito acabadinha. Tadinha. Ela já era uma pessoa idosa quando faleceu em vida, né? Aí o espírito dela também, tipo, é cansado já, velho. E, cara, tipo, o último desejo dela foi meio que poder ter um reencontro com a filha, né? Ir para casa. Nossa, velho. Que triste, mano. Vamos. Tchau, pessoal. Tchau. Beleza. Bora. Bora, bora, bora. Que triste, cara. Pelo amor de Deus. Que cenário magnífico. Você encontrou esse lugar sozinha, Anny? Você saiu para explorar mais cedo, não foi? Sempre tão aventureira. Estou muito orgulhosa de você. Aff, mano. Essas árvores são maravilhosas. Eugênio ficará tão chateado por ter perdido isso. Talvez ele consiga tirar um tempo de folga no próximo verão. Sim, vamos voltar aqui. Sinto que eu poderia ficar aqui para sempre. Eugênio é o marido dela, né? O pai da Anny. Você não tem me falado sobre a escola? As coisas estão indo bem? E suas notas estão... Ah, é claro. Você se formou há muito tempo. Sinto muito. Não sei como me confundir assim. Nossa, cara. Tipo... É complicado, mano. Eu tive uma... A minha vózinha também, velho. Ela faleceu com 89 anos, cara. Eu me lembro bem. Já faz um tempo, já. Já faz acho que uns 8, 9 anos atrás. Mas eu também, ela... No final da vida dela, ela começou a esquecer das coisas e tal. Mas ela foi bem. Ela foi bem. Cara, que dó da... Da... Cara, até esqueci, mano. O que eu ia falar. Tadinha da nossa texuguinha, velho. Vai embora. Esse jogo é muito bonito, né, cara? Tanto graficamente. História muito boa. Jogabilidade legal. Muito boa também. Gerenciamento, né? Nada a exigir tanto, mas... Você... Você não é a N, é? Sim, claro que é. Acho que ando meio esquecido ultimamente. Tadinha, velho. Não quebra o clima dela, não, Stella. Finge ser a N, cara. Pelo amor de Deus. Talvez, Eugênio... Quando vir seu pai, conte-lhe sobre as árvores, tá bem? Tenho certeza que ele ficará animado para vir conosco ano que vem. Ah, mano. Que bonitinho, cara. Pô, que jogo triste, mano. E bonito. É mais bonito, na verdade, do que triste. Tem um... A gente tem um certo apego com os personagens e tal. Mas ele é muito mais bonito, né? Essa parte é fenomenal, velho. Esse efeito que eles fizeram ali é muito legal. Ela vai virar mais uma estrelinha no céu. Que da hora. Olha que show, mano. Olha que show. Ah, que da hora, mano. A nossa Alice, cara. Show de bola. Show de bola, pessoal. Vamos pressionar. Maravilha. Chapéu perdido da Anne. Pedido concluído. Pessoal, vamos encerrar por aqui. Esse episódio está gigantesco. Perdoe-me, mas foi necessário. Galera, muito obrigado por quem me acompanhou até aqui. Esse episódio foi incrível. Muito bom mesmo. Gostei. Se puderem compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito, cara. Me ajuda demais. Quem não ativou o sininho das notificações, ativa esse negócio aí, cara. Porque assim vocês recebem os vídeos na hora que eu posto. E também, se não está inscrito no canal, já se inscreva aí. Não se esqueça de deixar o like também. Muito obrigado mesmo. E até breve, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.